2 Começamos agora o vídeo e estamos aqui com a revanche do vídeo que tem 6.000 revisões não dava para não haver revanche estou aqui nesta imagem é para mostrar o focos que eu tenho e vou ver aqui vai ser igualzinho àquela pista então a minha mãe igualzinho àquele vídeo só que é uma revanche então não vai aparecer nenhuma pista espera a minha mãe vai ser a pista? eu vou ser o Lory não não eu quero é o carro que eu sempre tenho eu gosto muito de um carro espera não é carro é moto porque senão eu não gosto que o Lory fica triste na moto e isto é uma moto ok? Lory não vai dizer que é uma moto mas é uma moto porque ele fica triste eu não sei o que é que eles estão a ficar triste na moto mas ok eu fico a pitch e vou ganhar este jogo porque eu me ganho sempre pois no último vídeo ganhou-me por 2 pontos e por isso é que houve tantas visualizações se eu ganhar agora sim tem que ser outra revanche porque vai ficar uma 1 ok foi um desempate mas como isso não vai mas ainda não é um desempate isso não vai acontecer porque eu jogo muito bem não é? então vai ser 200 equipas itens normais fácil não difícil aleatório e 8 coisas é bom fiquei nesse lugar tenho o Rory da minha equipa eu dou o que encontro e tu não tens ninguém personagens que eu gosto eu gosto de de Rory masquito e Yoshi o meu irmão gosta de leme toarete e Yoshi só que não tenho aqui Yoshi ok há problemas aqui pronto agora agora vais começar a andar para quem não sabe para quem não sabe as coisas estão lá em cima escritos é isto significa que eu não posso cair mas isto significa que eu posso cair ao lado tem Y eu gosto mais de mexer com assim o vovante andar sozinho ou não andar sozinho eu gosto de andar sozinho e ao lado que só tem para mim um mapa eu gosto de ter mapas então o mapa está no meio de está sempre o meu Miles toda do amigo gosta de ser um mapa e ele não gosta nada de usar o Dika se cai no bloco a crescer aqui ela não usa nada não 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 é bem que ele se está mesmo não 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 sai sai Meu Deus! Olha este habitante! Onde é que vai a carpaça? A carpaça está louca! Onde é que está o meu habitante? Oh, bomba! Eu enchei! É como aquele vídeo do... Não, não era... O que é que vai a carpaça? O que é que vai a carpaça? O Pedro atirou a carpaça... Meu Deus... O que é que vai a carpaça? Que o que é que vai a carpaça? O que é que vai a carpaça? Agora eu vou tirar! Já está me olhando para o volta! É melhor avançar de nos dar estas coisas! Puxa, mamãe! A minha mãe nunca nunca... Ela não gosta de usar... O que é isso aqui é mal Mas é bom Mas eu não uso e estou trabalhando É E esse que eu estou a usar em Twitter Esse é só para tu te ouvir A gente fazer o armo Meu Deus Aqui é o link da minha equipe E esse eu estou me levando Meu Deus, esse aqui não vai no voo também O que é isso aqui É, eu gosto de ficar triste Muito triste O que é que eu descobri no primeiro lugar A minha equipe até está boa Eu gosto ruim Mas nem vou ficar triste Eu só não gosto é de portuguai estar no cártel E quando joga mal Que é o que eu conheci numa banca Ficar a bater no carro Coisas que eu não gosto dos meus amigos Que hoje eu fico no carro Fico triste O Yoshi fica muito triste Mas não fica assim E o Baskito não tem nenhuma aula Só fica em qualquer lugar Fica fofinho Mas não mais atenção no Baskito Mas não gosta de ajudar Mas não está Baskito Sério? Mas eu já veste o furo Antes de uma bandana E eu não gosto de ficar muito bem E diga-me aí Por que é que Fica mais tempo para? Para não carapá O furo O furo já se está lixo Só fica no chão Eu sou bem para atrasar o jogo Eu pisei no ponto Estou morto Olha o Amidete Olha o Amidete Olha o Amidete É cheio O Amidete Vai ter que ser melhor Meu Deus Eu nunca porquê Fiquei 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 Olha, quando ele trabalha, não surprei ninguém. É, mas eu não sei como é que ele tem que perder por esta coisa que cai. A minha mãe vai perder! Quer perder? A minha mãe fala. Acho que ela quer perder. Quer perder? Posso te acertar? Não, chega, vou te acertar. Toma! Até terminou muito, mano. Uma gada... Como é que eu estou fazendo com o seu fim? Roy? Tu jogas mal, Roy! O que estás aqui a fazer? Nada. Não, não, não. A minha mãe fala que está por trás. E, óbvio, a minha equipe está boa. Desta vez vou ganhar. Desta vez vou ganhar! Achas? Achas? Tu! Ganhaste! Tu nunca conheces. Consegues ganhar a Lamama. Só sei acertar os longinhos. Dá para passar as estretas. Eu sei muito de acordo. Sou Mari Park. A minha mãe nunca joga. Ah, mas Lamama tem uma experiência. Mãe. E se passa à frente? Sou criança. O que? Não entendi. Expliquem-me o que estás muito antes. Não diga. Olha, o terceiro lugar. Queres mais explicações disso? Sim, quero. Sim, quero. Não, 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 não. Calma. Não era ele. Obrigado, Luís. Minha mãe, salvaste a minha vida. Boi. Boi. Outra vez aqui. Não, Mario. E o Aro não sentou o Boi. Agora avança. É a tua oportunidade. Ah, quem foi? Não sei. Estou aqui a ver o Boi. Que ele joga mal. Ainda não entenderam? Eu explico. Jogar por equipa. Dois. Dois amigos. Dois amigos. Dois inimigos jogam bem. Sem equipa. As três sem amigos jogam bem. Então, atacar os jogam bem. O problema aqui é. Ares. O seu lugar bem da minha equipa. E da minha equipa é o lugar bem da minha equipa. Só cinco equipas eram três, pô. Só cinco equipas. Trabalho. Eu vou acertar o Boi. Eu vou acertar o Boi. Só para o Boi passar a jogar bem. Sim, é verdade. Me dá para passar a jogar bem. Se joga bem. Vou ultrapassar o jogo mal da minha equipa. Faz o lugar distal alguma coisa. O DDS número 40. Não será de nada. Eu vou acertar o Boi. Oito! Meu Deus, se tá fritando que eu concur сы perpetuam. our hi re better's. E na hora de um lá. Tô já ganhando vamos. Vá só amando. Não é só que. Ela amaram. Mор limites? Não, vamos amar. Nemленos. O que é quando eu consigo ficar em setemis do ano de banho? Não faz sentido. Fala dançar! Olha! Olha isto! É tudo aí! Ainda? Ainda! Na próxima vou-me dançar ainda mais! Dança, 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 dança! Continua a dançar quase por dentro! Vamos ver? Ah, isso eu não gosto. Ah, acho que eu não gosto dessa. Uma coisa que eu gosto de fazer no final é acertar na parede, porque aí ele ganha, só que... Fica na parede aqui. E eu quase vou só ter a parede rompida. Eu não gosto dos carros de espinhos. Vamos lá! É só fazer isto! Adeus! Dança é fundo! Ai, eu não quero fazer! Tu ainda não entendeste! Eu quero estar aqui! Não quero! Não entrei para sempre de novo! Tu cabe a primeira equipa que está toda atrás! Super! Entende? Entende? É melhor usar a equipa! É melhor ganhar! Não! Eu não sei! O que vocês acham inscritos e virtualizadores? Achas que é melhor? É se é melhor ganhar ou usar a equipa? Eu acho que é melhor usar a equipa! Já que o mundo joga mal e estou em terceiro lugar! O que você achou? O que você achou? Aaaaaaaaaaaaaaah! O que é melhor? Taaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Onde a video aqui falou o outro? Eeeeee.. O Roi, onde é que está? Foi o Roi! O Roi não falou a ver! O Roi... Por que não foi o Roi? Apareceu! Ok, foi o Roi! Tome! Eu vou acertar meu jeito aqui Eu vou acertar meu jeito aqui Vê? Vem! Oh, Ario! Tu não pode ganhar Ario! Tu não pode ganhar isso! Não! Tô safada Por favor Pronto, agora temos que saber Posso avançar o que eu quiser Até posso subir por cima da casa Banana Luís e Bebé estão a jogar mal? Ah, não, não sabe Aquela Marcelo! Ah, alguém vai ver E estou a ouvir que alguém está a espirir do mapa É quem? Abicante! Isabel! Segundo lugar! Eu fiz isso! É! A nossa equipe não está a ser tão boa! A tua equipe não está a ser tão boa Olha! Amo os amigos! Olha! Já estou com 158! Tu viste? É! É! É a tua equipe! Eu disse! Mas o que é que interessa? A equipa ou ganhar? Ganhar! Não! Se quiser faz uma revancha sem equipa Aí, isso vai ganhar à vontade Por que faço um vídeo sem equipa? Põe-a nos comentários abaixo O que é que vocês que querem ganhar? Ou o que é que nos ganho? Ou a ajudar a equipa A minha opinião é que vamos ganhar Minha opinião é que vamos ganhar Daqueles históricos E digam-vos que vocês querem mais vídeos ver E que as personagens é que vocês gostam Daqueles vídeos que eu... Daqueles jogos que eu conheço Que vocês querem que eu jogue E falam que vocês gostam mais do Mario Kart Eu gosto do Laro e do Lino E do Lino e do Lino E daqueles tudo isso Mas eu não quero filmar com ele Porque eu quero que apareça no bairro Está a meter com calor A sorte O calor vai surtar a coluna A tua equipa que está no aparelho Meu Ela está muito atrasada Pena, meu bem Ai, que pena A nossa equipa está mais à frente Então, está a ser secado Vai-me colocar as bananas Olha onde está a minha mãe Está presa! Ah, eu fui um comboio O comboio não durava Eu não fui um comboio 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 Você não volta Não fui um comboio Mãe, eu fui um comboio O comboio Não fui um comboio O comboio Ficou mais um comboio Não fui um comboio Claro que viram com a pecação malta e fizeram a manchar. Não foi? Não. As soluções não tinham certo. As minhas tem. Ok, então vou jogar agora bem porque eu adoro esta 3. E diga-me qual são as pistas que vocês gostam mais. Eu gosto das pistas que acabam sem dar volta. Que acabam de parar. Que acabam. Por isso é que quando eu fiz a primeira pista dos 4 jogadores. O primeiro vídeo dos 4 jogadores. Fiz a dar essa estrela. Que é nela. Que é esta pista. Que acaba parado. Ouve a coisa da barira do teu canal. Eu não sei quem não gosta. E... Agora para o solo. Eu não sei. Meu Deus. Árvore. Aquela árvore. A Bloc de filha. A Bloc de filha... Aquela árvore. Aquela árvore. Eu estou a ver toda a gente. E a mulher é a última. És a última! É, foi desde aquela coisa de um comboio que eu tenho visto. Putana, eu tenho que ser letalhos. Você acha que eu estou a mentir, é? Sim. Ah, não parado. Para cá se conseguiu. Ou não, Marta Nuki. Está aqui feliz. É encruzar a cartão. Porquê que o Naita Nuki... Marta Nuki tem o meu historiano. Não faz sentido isso. Deixa eu ver a compreensão. Não, Jair. Está muito atrás. A minha mãe está com um problema. Falta duas. Eu agora usei a equipa. Hoje não. T intimate. Eu viajei a shadrã. Man. Eu tenho que atrapar deberia descerinha. E eu peguei. Oh. Wow. Estou descansando ali. Alguma pausa. Eu te entro em cima. O que é tiki? Eu não posso aguardar Abitante para Abitante Vais a jogar mal Não é para te pegar na frente do mundo É para jogar mal Menos, nunca estás a pensar no mesmo não É para fazer o mundo bem É para fazer o mundo bem Menos, não! É melhor avançar Até eu consigo ultrapassar Eu não consigo Eu não consigo Não sei como Vamos ver a nossa equipa Não! Menos, estamos empatados Vamos! 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 Vengança Não! Vamos! Comboios! Vocês conseguem vencer? É, mas eu tenho que desprezar a minha vida E você tem em mim mesmo Olha, olha Eu tenho que pensar em você Isso é um exato O jogo Olha a banana estátua assim Olha a banana! Olha a banana Olha a banana Meu amigo Vingança Pronto Como é que acontece? Toma Eu fiz isso para perder a banana dela E não a se apanha ninguém da minha equipa Está mal a minha equipa Quem é que vai ganhar? Ainda não é o outro Meu Eu acho que ele não ganha a sua Tira Tira Enfim Kumbia D porra Vejam isso Calhar é ver O meu filho Perdido Não Agora só em sete meses É acontecer uma nova Revenge Quem é que ganhou outra vez? Uhul! Certo! Ganhou!